Pela fé abracei minha cruz e por nada posso deixar Prometi ser o fiel soldado e no cabo do arado eu não posso largar O inimigo armou a emboscada, esperando meu tomo ficou Mas o anjo que guarda o crente quebrou as correntes e me fez vencedor Nem o mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei Nos cobrou com a longa jornada e no fio da espada eu confiarei Nem o mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei Nos cobrou com a longa jornada e no fio da espada eu confiarei Se não fosse a graça de Cristo estaríamos todos perdidos O feroz e cruel inimigo há muito teria nos traga do vivo Pra vencer este tal inimigo é melhor de joelho no chão Com a espada desembanhada é a salvaguarda de todo cristão Nem o mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei Nos cobrou com a longa jornada e no fio da espada eu confiarei Deus abençoe Deus abençoe Amém 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 Obrigado.